Mostra que a presidente está vivendo o inferno astral do seu governo. Uma queda significativa, que é consequência principalmente dos escândalos de corrupção e da desordem administrativa. O governo acumulou uma herança maldita, na verdade, veio armando uma bomba relógio de efeito retardado, que ameaçava explodir e agora já provoca esta explosão, o aumento de impostos, o aumento das taxas, energia elétrica especialmente, a vida da população se tornando cada vez mais difícil. Crise econômica, crise política, crise ética, a conjugação de todas as crises afetam a popularidade do governo. E por isso a maior queda de popularidade da atual presidente.